Primeiro, eu queria parabenizar todos vocês por mais um campeonato. Cada ano que passa a gente tem mais integração e o campeonato fica cada vez mais gostoso de se jogar. Acho isso muito legal. Vamos começar com aqueles que já são conhecidos, que já sabemos que vão ser premiados, que são os artilheiros do campeonato, nossos ilustríssimos Basílio e Cadu. Por favor, cheguem aí. Tem um campeão só. Quem fizer mais gol hoje leva para cá, do trofé de artilheiros. Seguindo com a premiação, vamos começar com a seleção da Liga, aqueles que foram eleitos os melhores, os sete melhores do campeonato, começando pela Luba de Ouro, pelo Galilão Argoleiro. Ele que já foi Luba de Ouro há dois anos atrás, né? É isso, já entregou? Ele já recebeu dois anos atrás. Então ele já sabe quem é. Bora, Rangel. Vamos, Galilão. No gol de tiro, mas a qualidade é a mesma, hein? Continuando a seleção, com os dois defensores que foram eleitos os melhores da Liga esse ano. Um, infelizmente, não está aqui para receber. A gente guarda o troféu dele, que é o Vitor, do P36. E o segundo zagueiro, finalista da Liga, elogiadíssimo esse ano, Ronaldo, zagueirado. De zagueiro para zagueiro aí, iguais. Tem dois candidatos à Bola de Ouro jogando no meio. Obviamente, os dois estão no meio de campo da Liga. Então, começar anunciando por um que não está aqui presente, que é o Caio, do base. Os outros dois são Silva e Galera, candidatos à Bola de Ouro. E meio-campistas da seleção da Liga 2018. E fechando a seleção, o outro candidato à Bola de Ouro. O cara que surpreendeu esse ano, o primeiro ano de Liga. O Will, chega aí. Agora ele tem uma premiação nova, que a gente colocou esse ano. A gente recebeu algumas sugestões nos últimos anos para colocar na Liga, que é o destaque da final. O cara que arrebentou no último jogo. Que, normalmente, é o jogo mais importante do ano. Merece um destaque, merece um tropeu para levar para casa. E esse ano foi do campeão, o Chechen e a Silva. MVP da final. E, para finalizar, o Bola de Ouro desse ano, a gente tinha três candidatos. O Silva, Galera e o Will. E o vencedor, com alguma vantagem na votação feita entre todos os times da Liga, foi nosso amigo Galera. O Bola de Ouro desse ano, merecidíssimo também. arrebentou todos os jogos do mata-mata. Fez gol na final, mais do que merecido. O campeonato acabou. E esse é o último ano também. que o Januz e eu fazemos parte da organização. A gente está fazendo a transição agora. O Góes vai assumir aí ali. Qual que é o WhatsApp? Recalma só agora com ele, Pires. O Góes. Esquece a gente. Eu não mais sabia disso. Queria dizer que foi muito legal participar com vocês disso tudo. Foi um grande aprendizado. E se eu pudesse passar alguma coisa para o Góes, e até para os mais novos, é que quando você faz as coisas com paixão, de coração, as coisas saem relativamente bem feitas. Então, acho que foi o caso da Liga. A gente assumiu a Liga. Ela tinha um patamar. Parabéns também para o pessoal que começou com a Liga Beneditina. E eu acho que a gente trouxe hoje uma integração muito legal e um nível que eu acho que todo mundo gosta bastante de participar. Então, foi tudo feito com muito coração. A gente, não sei se vocês sabem, é um trabalho voluntário nosso. Pelo contrário, né? A gente agacha de novo. Agacha de novo tempo com isso. Exatamente. É muita satisfação a gente ver o campeonato crescendo. Não por ego, por qualquer coisa. Ver só a confraternização toda. Ver a galera do Dentossauros, não com o time ainda, mas toda espalhada pelo campeonato, é uma das alegrias que a gente tem. Juntar a galera que se formou na década de 80 com a galera do Chexeno que se formou no ano passado. A gente torce para que a galera de 2018 venha com força no ano que vem também e cada vez mais o campeonato cresce. Quando a gente começou em 2015 eram 22 times, em 2016 já eram 24. Esse ano estamos com 28 times, mais de 500 jogadores. Cara, essa confraternização que a gente tem com o clube todo para a gente a cada 15 dias aqui, a gente toma esse bar de beneditinos e esse network, essa confraternização entre nós acho que é o mais importante e acho que a gente tem que continuar com isso. Eu acho que é a mensagem, o legado que a gente tenta deixar para o Boise. E para vocês mesmos que queiram participar, queiram ajudar na organização da vida, entrem com esse espírito porque é isso que vale para a gente, eu acho que é isso que vale para todos nós que estudamos no São Bento. Esse espírito, essa confraternização, essa amizade que dura para sempre. E a gente mantém isso com uma periodicidade muito boa. Eu queria quebrar o protocolo aqui um pouco e queria fazer a última premiação do dia que, na verdade, eu não conhecia o Thiago, o Januzzi, quando a gente entrou na Liga. E é um cara que, o cara é só o mero executor das ordens dele. O cara é genial, o cara trabalha com muito coração. Então eu queria, em nome da Liga Beneditina, homenagear esse cara que ele é o bom patamar da Liga. O cara é sensacional. Exageros, exageros dele. Acho que assim, sem o Eric, o próprio senhor que participou dos primeiros anos de direção. Todo mundo fez muita força para isso acontecer e é um trabalho em conjunto. Não tem nada disso, gente, do Dali. Perpetuem isso que é o que mais vale, eu acho, para a gente. Valeu por tudo, gente. É isso, agora vamos jogar, vamos perder, vamos para o churrasco e vambora. Vamos começar pelo grupo A. Goleiro, pelo goleiro. Número um, Januzzi, Zubarifuzzi, Luiz Márquez. Silva, puxa xeira. Lago, doce. Valeu, valeu do Halak. Vem roleto, vem passos. Vem, vambora pro B. Lofrano, pro DSB. Renan, número dois do grupo B, o Ronaldo. Chiná, a nossa bola de ouro. Galena, Basílio, do Pento 16. Fred. Acho que a maioria sabe que a gente vai fazer um minuto de silêncio. A maior coordenadora da história do Coréia de São Vento. Uma grande pessoa. Mais uma. Mais uma. É, o pai, eu tô bom pra que eu me liguei aqui. Vai, gente. Vai, gente. Uuuh, ele não roubou esse lado. Olha, mano. Olha, vai, 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 vai. Vamos lá, galera, gente. Eu tenho um favorinho do lado, mano. Vai, cara. Vai, Fred. A Luzo! A Luzo! A Luzo! Muito carinha! A Luzo! A Luzo! A Luzo! A Luzo! Que bacará aqui! Quem são as boas? A Luzo! 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 ACHO A Luzo! A Luzo! Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. 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 Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço, 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 um abraço. É isso aí! Hã! Como tu te a gente ouve? Como é que tu te a gente ouve? Rá! Essa era uma surpresa! Uma surpresa! Tornado! É pra sempre! Música Caralho! 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 E eles se deixam do papel real, mas a gente perdeu o jogo. Obrigado! Obrigado! Tome aqui, cara! Boa noite! Obrigado! Boa noite! 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 É! É! A liga verifica vai acabar, velho! Fio da bola! É! 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 Boa noite! Caralho! Boa! Muito boa! Fala pra cima! Fala pra cima! Fala pra cima! Chuta! Fala pra cima! Fala pra cima, mano! Fala pra cima! Caralho! Não é bola de ouro a tua esse cara, bola de ouro não é, burro. Ah, e eles também, mas eles não jogam. Cara, a maioria não tá aqui mais jogando. Tomou balão, nem viu a bola, perdido, passou que nem um bonde. Eu troco a iluminação por esse balão. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Futebol aí. Futebol aí.